Viemos hoje visitar uma fábrica de Ramon, uma iguaria presente na dieta mediterrânea e muito produzida aqui na Espanha, especialmente na região, na província de Cantintalos. A empresa que nos recebeu hoje chama-se Los Roaquines, uma empresa familiar de produção do Ramon Ibérico e do Ramon Serrano. Vários aspectos nos chamaram a atenção e também dos produtores aqui presentes. O primeiro deles é o receptivo. Eles estão muito preparados para receber o turista. Nos explicam tudo, tem uma estrutura de recepção muito bem adaptada e, é claro, no final, nos ofereceram uma degustação, souberam monetizar isso muito bem feito e nos receberam muito bem. O que nos chamou a atenção também é o sistema de gestão empresarial. É uma empresa familiar que está na terceira geração, são três irmãos que tomam todas as decisões administrativas, possuem 12 funcionários, fatura 20 milhões de euros por ano e abatem 400 mil animais por ano. O sistema é todo automatizado, todo padronizado. Eles possuem um sistema de certificação onde tudo é controlado. Então, possuem também softwares, inteligência artificial. Então, todo o sistema de criação dos animais, a fabricação do Ramon, as vendas, os custos de produção, são todos automatizados. As vendas vão para um software e para um aplicativo, as decisões são todas tomadas em conjunto, baseado nesse sistema de certificação, que são dois. O primeiro é o do governo, para que eles possam funcionar como agroindústria. E o segundo é uma certificação que chama denominação de origem, que eles possuem, que é próprio aqui da região, para que eles possam comercializar o Ramon Ibérico e o Ramon Serrano. Bom, eu sou Carlos Eduardo Valente, sou produtor da Cachaça Valente, na cidade de Brotas, interior de São Paulo. Eu participei de um curso do SEBRAE, no qual eles me convidaram para uma missão internacional. Modéstia à parte, gostei muito. São muito gente boa, pessoal. Tanto os produtores também que vieram, como eu, como os diretores, dirigentes do SEBRAE. E agora vim fazer uma visita numa fábrica de Ramon. Desde o primeiro processo até o que fez a chegar o... Vamos falar assim, as patas do porco, para ser processada, para ser industrializada, para depois, até chegar ao consumo, coincide muito com a minha cachaça. Então foi uma coisa assim que parece que me chamou a atenção. O sistema de lá com o daqui, mais ou menos, totalmente, ambos diferentes, mais ou menos o mesmo processo. Passa por um começo, meio e um fim. E é mais ou menos o meu processo lá também. Você tem que ter aquele começo, você tem que ter aquela estruturação, aquele tempo. Que nem a minha cachaça, eu corto a cana, eu mou, tiro o caldo, eu deixo ela em fermentação por 36 horas. Aqui o deles é muito maior, é seis meses, um ano, dois anos. E aí que eu vou extrair o produto final, para armazenar também, aí que vem a minha parte, que eu deixo dois, três anos em tonéis de madeira lá, de carvalho, de maçaranduba, de amendoim. E tenho também a prata, que nem eles têm aqui o pernil, praticamente, só descansado e já vendido, porque a prata minha seria a cachaça, né, já pronta para ser vendida, logo que ela sai da fábrica. Então, mais uma vez, agradecer todo esse pessoal do Sebra, inclusive também os que estão junto com a gente, no mesmo sistema, porque foi uma experiência incrível, e que eu não esperava ter essa experiência. Então, agradeço a todos, não vou citar nomes, porque todos foram bacanas, todos legais. Então, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado a todos e obrigado ao Sebrae pela missão.